Oi, oi gente! Eu sou a Caterine e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar meu apartamento aqui nos Estados Unidos pra vocês. Vocês vão pedir no Caterine, mostra onde você mora, mostra como é que é aí. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Então já deixa o like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu mostro. E vambora! Eu já tô aqui, ó, na parte do... Na parte onde você estaciona o teu carro, tipo estacionamento. Tá vendo? Aqui é o condomínio. Esperar a princesa passar. Bacana, obrigada. E aí tem outros blocos. O meu é o 2, aquele lá é o 1. E tem o 3 que é pra lá, né? 1, 2, 3. Sim! Eu vou mostrar pra vocês primeiro a área de lazer que tem aqui no condomínio. E aí depois a gente vai lá pro apartamento. E pra quem não sabe, tá chegando agora, não tá entendendo nada, eu moro aqui em Jacksonville. Que é na Flórida, não sei se vocês sabem. Tô chegando aqui pra mostrar pra vocês a piscina, como é que é, gente. Que piscina bonita. E eu queria dizer que ela sempre, desde que eu cheguei aqui tem dois meses, ela tá fechada por conta do furacão que teve. Tá aí em manutenção. E assim, manutenção pra sempre, gente. Olha como ela é bonita. Uau! E assim, gente, tá tanto tempo em manutenção, que é tipo assim. E não tem passagem por aqui, eu vou ter que voltar. Olha, gente, que piscina bonita. Eu queria muito poder entrar nessa piscina, mas assim, tá fechada pra sempre. E não abre por conta desse furacão. Ih, gente, eu esqueci a chave, era pra eu ter trazido. Vou mostrar pra vocês se aqui tem academia e tem... Gente, tem várias coisas, ó. Aqui tem academia, tá vendo? Aí você, andando mais um pouquinho, você tem uma área que você consegue, tipo, dar banho no seu pet. Olha, tem uma parte de spa de pet. Não sei se dá pra ver direito, olha. Aí você dá banho no seu pet. Muito fofo, né, gente? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas a academia tem dois andares. Ah, tem... Ih, gente, eu não vou conseguir abrir nada, que eu tô sem chave. Tudo que a lhe é maior. O que eu não faço por vocês, hein, povo? Voltei lá em casa, só pra pegar a chave, pra mostrar pra vocês com detalhes como é que é aqui. Eu vou mostrar pra vocês primeiro aqui, ó. Pera aí. Aqui é um lugar pra você trabalhar. Ai, tem computador. Gente, eu acho tão chique. Que medo de ter alguém. Eu acho tão chique, gente. Olha só, makebook. Muito chique, muito chique. Você consegue imprimir? Tudo bonitinho. Deixa eu sair, pera aí. Oi, tudo bonitinho. Gente, a criança vai ficar sozinha, então? Enfim. Ó, aí aqui você consegue fazer pipoca. Comida. Não tem, mas geralmente fica pipoca aqui, ó. Aí tem um tempero, né? Você botar na sala de pipoca. Gente, olha que bonitinho, ó. É uma sala de cinema. Olha só. Ih, tem até o filme. Aqui tem umas opções de filme, mas, tipo assim, aqui, aqui é pra você ver, não sei o que. Tem outros canais também, tipo, liberados, tipo, Disney Plus, Netflix, enfim. É isso. Eu nunca usei essa sala também, mas eu achei ela tão legal. Eu também. Agora, eu vou mostrar pra vocês a academia. A academia tem dois andares. E ela fica aqui, ó. Estão liberados. Ó. Aqui tem a partezinha de spinning, pesos. Pra não falar que eu nunca vim, eu já vim sim duas vezes. Dois? Duas vezes nessa academia, uma só. Não lembro. Enfim. Ela é bem grande. E ela tem muito... Eu acho ela bem boa, gente. Tá vendo como ela é grande? E uma coisa, assim, importante. Ela tem... Ela fica liberada, gente, 24 horas. Então, não tem desculpa. Você pode vir de madrugada, manhã. Pode vir em qualquer horário, entendeu? E aí, tá. Aqui tem uma televisão também. Ela é bem alta, olha só. E aqui tem uma sala de jogos. Vou mostrar pra vocês. Ai. Foi. Aqui tem uma sala de jogos. Mas como tem, gente... Desculpa com vergonha. Como tem, gente... Como tem, gente... Eu não vou mostrar pra vocês. Vou mostrar só aqui de fora. Mas dá pra ver que tem alguns jogos, tá vendo? Tem sinuca. Ó. É uma partezinha também que você consegue juntar com seus amigos, tá vendo? Que legal, né, gente? Aqui você guarda a sua bicicleta. Não dá pra ver, mas tem mais descritos ali. E tem um lugar que é a parte, tipo assim, de administração daqui do condomínio. E eu gosto de ir lá só pra tomar um... Um cafezinho, um chocolate quente. Que é de graça. Que legal. Você não consegue ir lá. Você não consegue ir lá. Você tá vendo, gente? Oi, Maria. Oi, Lorena. Esse aqui é meu favorito, gente. Tô apaixonada. Viu, gente? Até bebida de graça eu consigo nesse condomínio. Cafezinho. Esse aqui é um chocolate quente. Que delícia. Eu amo. É, claro que, gente, eu não fico fazendo isso, né? Claro que não. Claro que eu não vou na administração só pra pegar um cafezinho. Só quando eu tô assim, por acaso, tô ali perto, aí pega um chocolate quentezinho assim. Custa nada, né? Custa nada. Sim. Agora eu vou mostrar dentro do meu apartamento como é pra vocês. Então eu vou me teletransportar pra lá. Esse aqui, gente, é o meu apartadelo. Essa decoração de Natal a gente pegou no lixo. Tava no lixo, dando solto. Aí a gente foi lá e pegou o negócio pra nossa casa. E essa foi a grande decoração que a gente fez. Uma coisa bem natalina. Tá aqui desde o Ramonho. Mas o que que tem? Vamos lá conhecer a minha casa. Uou! Essa aqui é a porta, né? A gente entrou, trancou. Porque aqui nos cháuzinhos tem sequestrador. Gente que faz muxaria. Não é confiável. Então a gente tá lá. Trancos dois. Aí você entra. Você já logo dá de cara. Com o quê? Com as máquinas de lavar. Que é as máquinas de lavar e as máquinas de secar. Lave e seca, entendeu? Aí você vai ter nossos produtos de limpeza, né? Que a gente comprou e tal. Esse aqui é o nosso inspirador. Que a gente também encontrou no lixo. Gente, a nossa casa tem muitas coisas no lixo. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo assim. Só coisas que a gente encontrou no lixo. Que é bastante coisa. Dá bastante coisa. Mas enfim. Nosso respirador. Essas coisas assim mais de... Coisas de lavanderia, sabe? Aí essa aqui é a nossa pequena lavanderia. Aí você dá dois passos, ó. Já tá na cozinha. Rápido. Cozinha, ó. Fast and furious. Aí temos a nossa cozinha. Muito bem... É... Não sei. É... Cozinha americana que chamam. Cozinha americana que você já tem acesso à sala. É... Aqui você lava a louça. Bota a louça pra lavar. Não deixe o washer. Tá cheio de coisa aqui. Que eu nem te pego. Deixa o washer. Que é uma coisa que eu nunca tive. Primeira vez. Enfim. Aqui é a nossa bluzinha. Com comida aqui, né? Do almoço. Do almoço. É... Micro-ondas. Micro-ondas. Fogão. Forno. Dishwasher. São coisas que, tipo assim... E geladeira. Já vieram na casa. Então a gente não precisa financiar. E nem encontrar no lixo. Já vieram. Aí tem... Olha só, gente. Quanta comida. Quê, 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 quê. Pera aí. Comida é essa. Comida é essa. Aqui é a nossa dispensa, gente. Ó. Também. Bagunçada pra caramba. Mas, enfim. Comida a gente tá tendo. Passando fome a gente não vai. Aqui, gente. É tipo um negocinho pro filtro do ar, não é isso, irmão? Aí, tipo... Tem uma grande bagunça. E a gente vai enfiando as coisas aqui também. O pé é profissional. E jogando as coisas aqui. Mas é coisa do ar-condicionado. Que aqui é ar-condicionado central. Vocês vão perceber que não tem split. Não tem ar-condicionado de chijolão. Não. É... Central. Aí é que você chega na sala. Mais três passos. Chegou na sala, gente. Gente, eu já falei que a gente comprou tudo no lixo. E isso aqui, gente. Sabe delícia? Isso aqui é amor da minha vida. Quando eu voltar pro Brasil, gente. Eu não senti tanto papo disso aqui. Cara, eu amo essa poutrinha. É uma poutrinha de vó. É uma poutrinha de vó, mas eu amo ela. Sabe? Eu amo muito. E... Ai, gente. Maravilhosa. Essas cadeirinhas aqui na nossa cozinha americana. É... Mostra a decoração com detalhes, por favor, profissão. Gente, a gente se esforçou. A gente se esforçou. Os quadrinhos. Aqui, ó, tem tudo com plantas, uma coisa rapazada. Bem-vindo à minha casa. Enfim, gente. Aqui tem ventilador. Importante ver. E é uma coisa assim, muito de vó. Porque tem toda uma tecnologia manual que liga aqui. Como é que é? Acho que tem que tá ligado. É, enfim. É uma coisa bem vó. Gente, vai seguindo. Calma, tem negócio de cabelo, Caterine. Obrigada, menção. A gente vai seguindo pros quartos. Na verdade, só tem um. Então é por um quarto. Esse quarto aqui é suíte master. Que não, na verdade, não é esse suíte master, mas é a minha cama. Maravilhosa, caramba. Gente, eu vou olhar no quadro da casa. Muito bem confortável. A gente decorou ela, né? Colocou a nossa grande televisão. Escritório do Pedro, pra ele tá podendo fazer dinheiro. É, nossa vista. Olha lá, nossa vista. Ótima. Ótima vista pro mato. Muito bom. Ah, uma coisa aqui que vocês vão gostar de saber ali, ó. Mostra pra vocês. São vocês. Aí, gente, aqui, ó. Nessa entrada aqui, ó. A gente entra no banheiro, né? Porque... Caramba. Bota pra mim. Obrigada. Aí, entrou pro banheiro. Só que uma coisa interessante. Tem entrada da cozinha e entra da sala. Entendeu? Tô na cozinha. Quero no... Não, né? Tô na sala. Quero no banheiro. É, tá por aqui. Tô no quarto. Quero no banheiro. Entra por aqui. Entendeu? Duas passagens. É Canadense que chama, né? Sim. Aqui tem um armazinho que a gente também não tem muita coisa. Então, tá bem pobre de coisas. Tem só sapato. É... E aqui é o banheiro, gente. Sem muitos mistérios. O espelho tá sujo. Vocês vão conseguir ver porque vocês estão vendo que tá sujo. É... Muitas coisas aqui que a gente vai comprando, né? Aí vai ficando aqui. É... Aqui que tu faz a tua necessidade e tal, não sei o quê. Toma o teu banho. Dá um mergulho nessa banheira. Mostra só o que é banheiro. Aqui é tudo assim, ó. Banheira, gente. É... Esse troço chato aqui que eu não gosto. Não tem um blindex. Não tem um blindex. E aqui nessa porta... Tem um closet. Porque tá muito bagunçado. Eu vou fazer um take pra vocês. Esse aqui é o closet, gente. Não reparem a bagunça. Praticamente já acabou. Só tinha isso. Mas aqui tem um outro armário. De coisas que a gente colocou esse troço aqui. Tem uma bagunça. O espacinho da bagunça, né? O espacinho da bagunça. Basicamente, gente... Foi essa a casa. Ela é pequenininha, né? Mas ela é que nem coração de mãe. Cabe um pouquinho de tudo. Aqui tem a varanda. Não sei se... Já tá escurecendo? Mas aqui tem a varanda. Vocês vendo? A gente botou umas cadeiras, assim... Não tava muito... Coisas que a gente achou no lixo. Aí a gente tá colocando aqui. Porque a gente tá tendo fim. Não montamos nada. Só uma varanda, né? Mas a vista é maravilhosa. Porque a gente adorou. Que é ir pro mato. Então, assim... Ninguém vê. A gente vai passando pelado aqui. Entendeu? Foi isso. Essa foi a minha casa. Vocês gostaram? Comenta aqui o que você achou. Se você achou que ela é pequenininha. Mas ela é suficiente pra duas pessoas. Ou, tipo assim, que ela é... Sei lá, gente. Comenta aqui o que você achou. Deixa muito like no vídeo. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu gosto. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! FACE!